Segundo o Decreto 5.015, 2004, é correto afirmar que, quando tiverem decorrido três anos a contar da entrada em vigor da Convenção de Palermo, um Estado parte poderá propor uma emenda e depositar o respectivo texto junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que em seguida comunicará a proposta de Emenda aos Estados Partes e a Conferência das Partes na Convenção, para exame da proposta e adoção de uma decisão, a Conferência das Partes esforçar-se-á por chegar a um consenso sobre qualquer emenda. Se todos os esforços nesse sentido, se tiverem esgotado sem que se tenha chegado a acordo, será necessário, como o último recurso para que a emenda seja aprovada, uma votação por maioria de três quintos dos votos expressos dos Estados Partes presentes na Conferência das Partes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 39 Emendas 1. Quando tiverem decorrido cinco anos a contar da entrada em vigor da presente Convenção, um Estado Partigo poderá propor uma emenda e depositar o respectivo texto junto do Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, que em seguida comunicará a proposta de emenda aos Estados Partes e a Conferência das Partes na Convenção, para exame da proposta e adoção de uma decisão. A Conferência das Partes esforçar-se-á por chegar a um consenso sobre qualquer emenda. Se todos os esforços nesse sentido se tiverem esgotados sem que se tenha chegado a acordo, será necessário, como último recurso para que a emenda seja aprovada, uma votação por maioria de dois terços dos votos expressos dos Estados Partes presentes na Conferência das Partes.